Fala pessoal, nessa videoaula eu queria falar um pouco sobre a técnica Long Polling. Eu comentei sobre ela na última videoaula, nessa última videoaula aqui da série de aulas sobre chat com PHP, em que eu mencionei que seria interessante você usar essa técnica ao invés de fazer com set intervalo várias vezes requisições do banco de dados. Como é que funciona a técnica Long Polling? Ela consiste em manter uma conexão aberta com o servidor por tempo suficiente, fazendo com que seja possível receber informações em tempo real, no momento em que um novo registro é inserido no banco de dados. Vou mostrar aqui como fazer um exemplo de notificações. Como você já viu aí no Facebook, no Facebook você tem lá, você está fazendo uma coisa e quando você me desespera aparece lá uma caixinha no canto inferior esquerdo da página falando uma nova notificação lá. Por exemplo, alguém comenta no seu status, você recebe notificação. Alguém lhe marca numa publicação, você recebe uma notificação. E a gente vai ver como fazer isso em tempo real e tal. E lá para o final da videoaula eu quero também falar um detalhezinho com relação a parte do chat. Eu tenho um banco de dados chamado de videoaulas. Nesse banco de dados eu tenho uma tabela notificações. Essa tabela notificações, ela tem a estrutura que é a seguinte forma aqui. Notificações, estrutura. É, id, tipo int, autoincremento, chave primária, notificação, baixar 200 e um campo timestamp do tipo timestamp, atributo onUpdate, current timestamp e pré-definido como current timestamp. Ou seja, ao inserir alguma coisa no banco de dados, por padrão vai pegar o tempo atual do servidor. Quando eu atualizar algum registro nessa tabela, por padrão também vai pegar o tempo atual do servidor. Então a gente vai ver aqui. Tem uma pasta chamada longpolling que está dentro da pasta videoaulas. Dentro dessa pasta eu tenho três arquivos. O jQuery que eu já baixei, vocês podem baixar aí. O index está vazio. E um arquivo longpolling.php que está vazio. Vamos primeiro trabalhar nesse arquivo longpolling.php. Esse arquivo vai receber um post da página index. E esse arquivo php longpolling.php vai ficar responsável por manter essa conexão aberta durante 20 segundos. Aguardando novas requisições, novos registros. Se durante 20 segundos ele não recebeu nenhuma notificação, ele para o código e reinicia mais 20 segundos aguardando por uma nova notificação. Se durante 20 segundos ele recebeu algum, ele retorna o que foi que ele recebeu. Pode ser 3 ou 4, por exemplo. E aí ele fecha a conexão e reabre novamente para ficar durante 20 segundos aguardando novamente. É assim que vai funcionar. Então, por padrão, eu vou precisar saber qual é o tempo em que eu estou iniciando isso. Qual foi o momento que eu iniciei o meu código php. Então, time start vai ser igual a time. Então, eu estou pegando da era Unix em segundos até o tempo atual. Ele vai retornar todos os segundos de 1970 a 1º de janeiro até agora o tempo em que eu iniciei o código em segundos. E depois eu vou fazer uma verificação de o tempo atual menos o tempo que eu iniciei. Se for menor do que 20 segundos, ele continua o código. A gente vai ver como faz isso. Então, vamos por padrão conectar aqui com o pdo mesmo. Pdo vai ser igual a new pdo. Mais que lhost igual local host db name igual videoaulas, vírgula. Usuário é root, senha em branco. Ok? Conectei. Aí, eu vou fazer assim. Eu vou mandar... É assim. Eu vou precisar saber a partir de que momento eu quero verificar no banco de dados se existe um novo resultado para eu fazer a verificação. Por exemplo, agora são 4h18. Eu quero olhar registros novos a partir de agora. Ok? Então, ele vai ficar os próximos 20 segundos verificando isso, se existe algum registro desde o momento das 4h18 até os próximos 20 segundos. Ele vai retornar tudo que tiver dentro desse espaço de tempo. Terminou isso, eu retorno para lá o resultado. E depois eu vou mandar de volta o novo timestamp. Ou seja, acabou agora. Agora, então, são, vamos supor, 4h18 e 20 segundos. Acabou agora. Mandei para lá, retornando os dados. Eu vou retornar novamente. Então, a partir das 4h18 e 20 segundos, me retorna todos os novos registros a partir desse momento. Então, ele vai ficar verificando durante 20 segundos. Vai ser assim, tá? Então, olha só. Se existir esse post que eu vou chamar de timestamp, então a minha variável timestamp vai recuperar, como valor para ele verificar no banco de dados, timestamp. Caso contrário, eu vou precisar pegar o timestamp atual do banco de dados, né? Para eu olhar novos registros a partir do momento em que eu acessei a página, né? Até os próximos 20 segundos. Então, eu vou fazer assim, ó. Variável, peg underline, peg underline time vai ser igual a pdo, prepare, select. Aí vai ser assim, ó. Select now, ou seja, eu estou usando o MySQL para selecionar now, que seria o timestamp, o momento de agora. As, ou seja, atribua a esse now, a esse momento de agora, um valor now. Ou seja, eu estou criando um, vamos supor, vamos dizer assim, um campo virtual chamado now, em que ele vai conter o valor do tempo atual para eu pegar, né? Como se fosse uma tabela do banco de dados, só que eu estou pegando só o tempo atual do SQL. Então, ó. Pega time, execute, execute. Então, eu executei. Opa. Ok. Aí vai ser assim, ó. Vou armazenar isso numa variável chamada de row, que ela vai ser igual a pegatime, fit, object. Ponto e vírgula. Aí, nesse caso, como eu peguei o tempo atual do banco de dados, eu vou armazenar dentro da minha variável timestamp o valor de row now, certo? Isso é caso não exista esse post aqui, né? Porque no momento em que eu acessar a página, eu não vou estar passando esse post. Então, eu vou pegar o momento do banco de dados. Caso contrário, né? A partir do próximo, eu vou estar recuperando um post, então eu vou, o timestamp já vai ser o que eu recuperar, certo? Beleza. Aí, agora eu vou criar uma variável chamada de SQL, que ela vai conter pdo prepare com os registros, os novos registros. Como é que vai ser isso? Lembra que eu disse que eu tenho um campo aqui chamado de timestamp? É naquele mesmo formato do date time, só que ele é timestamp. O timestamp, ele me permite colocar o tempo atual e tudo mais, ok? E é mais fácil, né? Aqui. Porque eu pego, pegando com now, eu posso inserir lá e tal. Então, timestamp vai pegar o tempo atual, né? Então, sempre que existir um registro cujo momento em que foi inserido for maior, em que o tempo em que eu estou tentando verificar, ou seja, 4 horas e 21 minutos fechado. Se tiver um registro das 4 horas, 21 minutos e 1 segundo, então eu vou exibir, né? Porque eu vou estar verificando durante os próximos 20 segundos. Se existir algum nesse padrão aí, eu vou recuperar, certo? Então, como é que vai ser? Select all from tabela notificações where o campo timestamp for maior do que abre e fecha aspas simples minha variável timestamp, certo? Sempre vai retornar no formato timestamp. Por isso, eu posso verificar diretamente com maior, né? Do contrário, eu teria que utilizar str to timing. Só que como eu vou estar usando o formato timestamp, já pegando os bancos de dados sempre, vocês já vão ver porquê. Então, eu jogo direto, certo? Então, ele está pegando do próprio banco de dados e verificando nele mesmo. Beleza? Então, ok. Aí eu vou mandar ele executar esse script. E agora vem o segredo para o long polling, que é o seguinte, eu vou definir uma variável chamada de new data, novos dados, por padrão vai ser falso. Significa que, acessou a página, eu não sei se existe um novo registro, então eu vou dizer que por padrão é falso. E é uma variável chamada de notificações, que vai ser um array vazio por padrão. Então, olha só. While, enquanto, diferente que new data, então, enquanto não houver dados, é isso que eu estou dizendo, porque eu estou negando a variável new data, então, enquanto não existirem dados novos, e o, abre e fecha parênteses, aí eu vou fazer aqui um cálculo. E o tempo em que eu estou fazendo esse meu while, menos o tempo de início, for menor que 20, ou seja, o tempo da agora. Por exemplo, eu iniciei as... Eu iniciei as 4 horas, 23 minutos e 0 segundos. Então, agora são 4 horas, 23 minutos e, sei lá, 5 segundos. Então, vai... Então, 4 horas, 23 minutos e 5 segundos, menos 4 horas, 23 minutos e 0 segundos, vai sobrar 5 segundos. Então, ele é menor que 20, não passou 20 segundos ainda. Ou seja, se não existirem dados novos, e o tempo não terminou ainda, eu continuo fazendo isso aqui. Logo, se existir um dado novo, eu vou quebrar esse código, e ele vai reiniciar na próxima sessão de timestamp. Ok. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou pegar os dados recolhidos pela minha SQL em cima. Então, a variável row vai ser igual, agora, a minha variável SQL, fit, abre parênteses, pdo, dois pontos, dois pontos, fit, ou fit, underline, assoc, ou seja, um fit associativo. Então, como é esse fit associativo? Minha tabela tem o campo ID, notificação e timestamp. Fit associativo vai pegar, ID como sendo o índice do meu array, valor do ID como sendo o valor desse índice, notificação como sendo um outro índice, e a notificação em si como sendo o valor desse índice. E timestamp dessa minha mensagem, dessa minha notificação como sendo um índice, e o timestamp em si como sendo o valor desse índice timestamp. Certo? Então, eu estou recuperando tudo isso aqui dentro, e nesse caso, se ele, while row SQL fit, ou seja, enquanto existir um registro, ou seja, se não existir nenhum, ele não vai nem entrar nesse while, logo, enquanto existir, eu vou definir que new data vai ser igual a true. Logo, eu quebrei o código aqui, certo? E uma outra coisa, variável notificações vai receber um índice, e esse índice vai receber row. Por quê? Vamos supor que eu tenho quatro registros, certo? O índice, new array, começa do zero. Então, são quatro registros, vai ir do zero ao três. Registro zero, registro um, registro dois, registro três. Então, no registro zero, ele vai ter um array que vai ser o ID desse registro, a notificação como sendo o que foi digitado lá no banco de dados, e o timestamp. O um vai ter a mesma coisa, o dois vai ter a mesma coisa. Então, eu vou, quando eu for recuperar esses registros novos, eu vou estar passando dentro desse meu array aqui, ok? É assim que vai funcionar. Então, beleza, olha só. Existe, existe, eita, existe registro, trava a língua isso aí, hein? Então, new data tool. Eu coloquei antes aqui, porque eu preciso definir que o novo dado é true, depois que eu recuperar os, todos os registros, certo? Então, vai ser assim. Primeiro eu recupero os registros, depois, novos dados true. Beleza, então. Aí, novos dados é true, ainda dentro desse while dos segundos aqui, eu vou mandar o servidor usleep durante 500 mil. Por que 500 mil? Porque usleep recupera o tempo em microsegundos. Logo, 500 mil microsegundos equivalem a meio segundo. Então, todo segundo ele vai fazer uma verificação do box de dados por novos registros, só que durante esse segundo, meio segundo, o servidor vai descansar, né? Porque senão vai ficar muito repetitivo, o servidor vai sobrecarregar. Então, o foco é manter a conexão aberta, verificando novos registros, e dar um descanso para o servidor. Se ele achar algum, ele determina que é true, determinou que é true, então ele para essa parte do código, né? Então, beleza. O que é que eu vou fazer agora? Já tenho o dedo de notificações, então, o que é que eu vou fazer, ó? É, aí, terminou, vou pegar novamente todo esse, esse mesmo código que está aqui no else, ó, copia, joga aqui embaixo, porque nesse caso, eu terminei de recuperar os novos dados, né? É, supondo que ele recuperou um novo dado, ou que terminou o tempo. Em uma dessas duas ocasiões, eu vou ter que agora recuperar qual que foi o tempo que acabou esse código. Seja, é, esse tempo tendo retornado um valor, ou tendo acabado o tempo de 20 segundos. Em ambos os casos, eu vou ter que ver quando foi que acabou, ou seja, eu vou novamente pegar o horário do servidor nesse ponto. Aí, peguei o horário do servidor, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável chamada de data, ela vai ser um array, esse array vai ter um índice notificações, que vai receber o quê? As notificações, que é aquele array que está aqui, né? As notificações em si. Vírgula, vai receber timestamp, ou seja, eu quero identificar a partir de qual momento agora é que eu vou ter que recuperar novos dados, a partir do momento timestamp, que foi quando o script terminou de executar pela última vez. Depois eu vou mandar ele dar um echo em json underline em code, ou seja, eu vou transformar este array data em um array json para me retornar para lá, data, né? Então eu estou codificando esse array. Depois, exit, para ele sair do script. Então fez tudo isso, retorne o valor que ele precisa para o script continuar rodando e saia do código PHP, né? Então eu estou retornando o momento que ele vai ter que continuar o script a partir de agora e as notificações, certo? Então beleza. Agora no index.php a gente vai incluir primeiro o nosso jquery, então script type text barra javascript src jquery.js fechei o script, script, seleciono aqui, cola ali, aí tira aqui o src, entra aqui, vou criar aqui abaixo um div.id.resultados para eu retornar os resultados que vem do banco de dados. Opa, bati aqui no microfone. Deixa eu ver se está gravando certinho. Tá. Então olha só. Ao iniciar a página, vou abrir a função do javascript e vou mandar ele executar uma função que já vou criar chamada de pega notificações. Abre parênteses, ponto e vírgula. Repare que eu não estou passando valores, porém, olha só. Function pega notificações vai precisar de ter timestamp como valor. Se eu não estou passando, o meu post não vai ter isso aqui. Se ele não tem, olha só, se não existir esse post, ele vai pegar a hora do servidor, certo? Então o que é que eu vou fazer? Olha só. Variável data vai ser igual a um array vazio, ponto e vírgula. se type of timestamp for diferente que undefined, ou seja, se o meu timestamp retornou um valor do banco de dados, porque eu retorno cá no final do script, ele retorna timestamp, o que eu vou passar é assincronicamente, retornou, eu exibo o timestamp. Vocês já vão ver porque eu estou verificando dentro da parte da função, vocês já vão ver. Então olha só, se timestamp for diferente, então data, ponto, eu estou adicionando um índice dentro desse meu array data, JSON, um índice chamado de timestamp, por que um índice com o mesmo nome? Porque o post vai ter que receber post timestamp, certo? Então nesse caso ele vai ser timestamp, repare que ele vai ter o próprio valor retornado dentro da função. Como é que eu vou fazer isso? vou mandar um post para o meu longpolling.php, o post vai estar na variável data, que nesse caso, se ele for undefined, esse post vai ser vazio. Se ele for vazio, eu pego a hora do banco de dados, recupero tudo aqui e retorno com o timestamp. Retornei com o timestamp, o que é que eu vou fazer? Function, retorno em a variável res, entra aqui, ponto e vírgula, vai retornar o que? Um JSON, nesse meu res, e nesse caso, depois que ele retornar o valor, eu vou novamente pegar assincronicamente a própria função pega notificações e nesse caso eu vou passar res.timestamp, certo? Então eu estou passando para a própria função esse valor. Que valor? Que está vindo daqui, retorno timestamp, variável timestamp, que é o último momento do servidor depois que ele terminou de executar o script pela última vez, certo? Beleza. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou recuperar o que ele retornou. Então for, vou armazenar o índice em uma variável chamada de i, for i, in, no que? res.notificações. Então eu estou acessando este meu array notificações, que tem como índice, um índice que vai corresponder a um registro, outro índice, outro registro, outro índice, outro registro. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar dentro de resultados, ponto, up, end, ou seja, sempre um abaixo do outro, o que? res.notificações, eu vou acessar o registro do índice, e ponto, no campo, notificação, não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, notificação, é isso mesmo, notificação, e concatena com uma quebra de linha para colocar uma notificação abaixo da outra, certo? Ou seja, mostra as notificações, depois de mostrar, depois que ele retornou esse negócio, esse resultado, execute novamente essa função, só que dessa vez passando o novo timestamp que ele vai ter que recuperar, ou seja, a partir desse novo momento, até os próximos 20 segundos, me retorne todas as notificações do banco de dados, e joga dentro da minha variável, da minha div resultados. Vamos ver se funcionando, eu vou abrir isso aqui, dentro do meu Mozilla Firefox, porque ele é melhor para a gente visualizar isso, porque nesse caso, porque o o Firebug para o Chrome, ele é um pouco menos eficiente do que o Firebug para o Firefox, então está aqui, calma aí, entrar de novo aqui, F5, beleza, olha aqui, vamos dar uma olhada se ele está recuperando certo, F5 para a gente visualizar, olha lá, ele abre uma conexão, essa conexão ainda está aberta, vamos ver, ela vai ficar durante 20 segundos, quando ele terminar, vocês vão ver ali no cantinho, esse download foi ele carregando a página, 2 segundos de carregamento de página, ele vai ficar 20 segundos ali, vamos aguardar, olha lá, acabou, está vendo ali, 19,53 segundos, ele ficou com essa conexão aberta, o que seria o equivalente a 20 segundos mesmo, agora vamos abrir aqui no próprio, no Chrome, enquanto a gente olha aqui, vamos esperar esse acabar e a gente coloca um registro no banco de dados, quando a gente vê que iniciou mais um aqui, olha lá, iniciou mais um, então vamos inserir aqui, nova notificação, executar, ok, é, o que foi que é isso, bom, ele devia ter retornado, acho que ele não inseriu, deixa eu só dar uma olhada aqui, deixa eu abrir de novo, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, calma aí, não, não, ele inseriu mesmo, deixa eu fechar isso aqui então, é, como é, notificações, na tabela, deixa eu apagar isso aqui, que eu acho que deu alguma coisa errada aqui, eu devo ter digitado alguma coisa errada, vamos fazer assim, vamos abrir aqui, localhost, barra, é, php mais admin, vamos abrir, é, aqui mesmo, bom, calma aí, vamos, deixa eu ver aqui no, no, no Chrome mesmo, é porque eu queria colocar um abaixo do outro aqui, ó, então, abriu mais um, vamos tentar aqui, ó, notificação, ele tem que exibir ali na própria página, se ele não exibir é porque deu alguma coisa errada no código, bom, parece que deu alguma coisa errada no código, porque ele não está exibindo, né, eu vou dar uma pausa aqui, verificar o que foi que eu errei aqui durante a gravação, e eu já volto para a gente ver, bom pessoal, eu mudei aqui duas coisas, uma, eu mandei ele sempre executar novamente esse, mandei ele sempre executar esse SQL, é, dentro do while, e a segunda coisa, foi que, em vez de eu mandar notificações, receber um índice, e depois receber o row, eu mandei ele receber o row direto, porque se tiver mais de um registro, ele retorna exatamente como eu queria fazer, né, zero, registro, registro que tem o ID 1, ID 2, e assim por diante, é, índice zero, registro que tem o ID 1, notificação com o valor tal, e timestamp, timestamp com o valor Y, é, índice 1, é, notificação que tem o ID 3, por exemplo, e assim por diante, tá, então ele já faz aquele, zero, 1, 2, 3, eu só, então manda aqui row, ok, e o resto tá igual, né, acessa a variável IP, né, pra ele acessar o índice, acessar o registro em questão, e depois, é, notificação pra ele acessar a notificação em si, depois ele remanda o timestamp, então voltando aqui, foi o que eu tava fazendo o teste, eu vou apagar aqui pra vocês verem, então ele iniciou ali 1, ó, inseri, Lucas, inseri ali, ó, ó lá, exibiu o Lucas, ó, então ele parou em 7 segundos, em vez de ir até o 20, então repara aqui que ele retorna, notificação, zero, né, porque só tem 1, então eu tô acessando o zero, o ID da notificação é 14, notificação é Lucas, e o timestamp pra ele continuar é, a partir do, 17 horas, é, 9 minutos, e 49 segundos, então o daqui, ele começou desse momento, ó, ele começou, cadê, a cabeçalha, deixa eu ver, postar, aqui, ó, ele começou do 17, 9 e 50, tá vendo, ó, ele começou 1 segundo após, esse aqui foi enviado, ok, então é isso, olha só, começou mais um, vou testar aqui, Dolls Master, tá lá, Dolls Master já reenviou, olha só, ele parou também em 7 segundos, porque foi o tempo que demorou de eu ir lá, e digitar, dar executar e voltar pra cá, né, então olha só, ele retornou aqui, Dolls Master, tá vendo, então é isso aí, é, você pode fazer isso aí pra notificações, né, no seu site, por exemplo, se algum, um suposto, que você tem um painel de controle lá, algum usuário publicou algum comentário no seu site, você pode ver isso em tempo real, né, aparece lá, a notificação no seu painel, falando que você tem um novo comentário a ser aprovado, e tal, só um exemplo, né, outra coisa, como eu disse no final desse vídeo, eu ia falar, porque que, eu ia falar uma questão com relação ao chat, eu implementei esse mesmo sistema no chat, né, o Long Poly, o problema de usar o Long Poly naquele chat, é que a gente tem mais de uma requisição por vez, por exemplo, quando a gente clica na janelinha, a gente determinou pra, ele atualizar o status da nova mensagem não lida, como lida, né, porque aí eu cliquei, então quer dizer que eu li a mensagem, quando eu clico no usuário, eu deveria receber o histórico, então isso já é mais um post pra mandar pra outra página, ele deveria me retornar já o histórico, e aí o Long Poly deveria funcionar, pra eu pegar as mensagens novas a partir do histórico, só que isso não funciona, olha só, eu vou vir aqui, eu vou mostrar pra vocês o teste que eu tava fazendo, testes, chat, ó, vou entrar aqui pra vocês verem, vocês vão ver que eu tenho aqui, o mesmo Long Poly que eu fiz, deixa eu dar um F5 aqui, opa, no caso aqui, deixa eu fechar isso aqui, foi que eu tava, é, bom, tá certo aqui, deixa eu voltar aqui então, olha lá, então repara aqui, a rede, esse aqui é o mesmo Long Poly que eu acabei de mostrar pra vocês, ele fica durante 20 segundos, ele retorna certinho, mensagem nova e tal, se eu colocar uma mensagem nova, ok, só que olha só, ele tá aqui, né, quando eu clico aqui ele deveria me retornar ao histórico, cliquei, ele abre mais uma conexão, aqui é porque tinha acabado uma, né, aqui é porque tinha acabado a, e também no meu banco de dados não tem nenhum, tinha acabado a primeira conexão, mas olha só, fechei por exemplo, que ele significa que eu cliquei na janela, ele deveria atualizar os status das mensagens, só que olha só, o segundo, que é o que atualiza os status, olha só, mudar status, ele só termina depois que o primeiro que foi aberto terminar, isso é um problema, né, isso fica lento, né, clico lá pra ver o histórico, ele demora até a primeira conexão terminar pra ele pegar o histórico, manda mensagem, ele demora o tempo do Long Poly terminar pra depois ele mandar a mensagem e começar o próximo Long Poly, isso é ruim, é, existe uma forma, duas formas, na verdade, na verdade mais do que duas, né, mas a que eu, que eu li a respeito foi, foram duas, a primeira é você usar o WebSocket, que ele permite você criar mais de uma conexão ao mesmo tempo, então, o problema de você estar mandando um post, pra uma conexão que já está aberta, esperando essa conexão fechar pra você abrir ela e pegar os novos dados, não vai ter no WebSocket esse problema, porque você abre uma conexão pro Long Poly e abre uma outra conexão pra fazer essas verificaçõesinhas rápidas, tipo o histórico, é, é, atualizar status de mensagem, essas verificações rápidas ele faz numa outra conexão, enquanto a primeira ainda está aberta a receber mensagens novas, entendeu? E aí, a outra forma, que é o que o Facebook usa, só que eles usam com uma forma um pouco mais, é, rebuscada, vamos dizer assim, Facebook, que é assim, eles usam JSONP pra fazer essa conexão, então eles usam um servidor proxy, e um servidor que é o do próprio Facebook, o do Facebook eles recebem as notificações, né, por exemplo, cliquei lá, é, na janela do histórico ele vai abrir o histórico das mensagens, é, rápido, né, cliquei ali na janela, ele atualiza como lido, passei o mouse na sidebar, ele manda um post também, essas, essas, é, requisições rápidas ele faz dentro do servidor do próprio Facebook, já, o, deixa eu abrir aqui o site, já o, como se diz, é, sim, já a parte das mensagens em si, ele faz com o long polling que já é no servidor proxy, então no caso do Facebook, se eu não me engano, são 50 segundos que ele deixa aberta essa conexão, né, com o servidor proxy, só que eles usam uma outra linguagem de programação que é própria pra isso, é uma linguagem de servidor chamada ERlang, eu vou deixar nesse post aqui, nesse daqui do vídeo, uma publicação de um cara, que ele fala o nome do engenheiro que, que fez o, o chat do Facebook, ele fala também as linguagens de programação e as técnicas usadas, pra criar, porque no caso do Facebook, é um, é um sistema que ele, que ele engloba alguns milhões de pessoas, né, pra não dizer bilhões, eu acho, inclusive, então imagina um servidor pra aguentar todo isso de requisições aí, né, então requer mesmo uma engenharia de software, pra trabalhar dentro desse sistema. Bom, é isso pessoal, espero que a videoaula não tenha ficado cansativa, desculpem pela pausa, mas é porque eu tive que olhar mesmo o errinho ali, né, mas é isso aí, espero que tenham entendido o conceito do long poly, né, que é manter a conexão aberta e recuperar, pra esse caso aí que eu mostrei pra vocês, no caso recuperar notificações, o long poly é uma ótima alternativa, né, por exemplo, ali no painel, você recuperar dados instantaneamente dos usuários que estão interagindo com o seu site, isso é muito legal, se você for fazer um sistema pra um cliente. Agora, se for no caso do chat ali, que é um negócio que vai envolver várias pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu sugiro que você pesquise sobre o WebSocket, e no caso o Node.js, ele tem uma arquitetura que já engloba tudo isso aí nele mesmo, sugiro também que dê uma lida sobre ele. Forte abraço, se gostaram, compartilhem nas redes sociais, deem like na página do Facebook pra compartilhar também, forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.